Com o J-Crush E aí o J-Crush e tal E eu faço a ponte É o Murilo A gente vai entrar nessa pauta, será? Será que a gente entra na pauta de bastidores? Bolololos bastidores? Alguém quer falar alguma coisa? Todo mundo se pegou! Foi um bololô! Mentira Só o Fernando e o Murilo Que? Nossa, Murilo um beijo Um beijo Mas é, porque os dois solteiros Exato Gravando um filme, morando na mesma casa Amiga, era pelo personagem, né? Pra você se conectar melhor Exato, a gente tinha que fazer um laboratório Tinha cena de beijo Como é que a gente ia se beijar pela primeira vez em trena? Ela tava encontrando uma personagem Pelo amor de Deus, profissionalismo Eu entendi Eu entendi de tudo Mas é porque, mano Nós três A Gê também É tudo a mesma vibe É bizarro Gente, o tanto que a gente deu izada Vocês não tão entendendo Na casa, assim A gente queria Tipo, por mais que a gravação do filme Era muito legal A gente queria voltar Pra, tipo, ficar ali Ficar ouvindo a queda E ficar ouvindo o Routine E ficar ouvindo o B.O. Juro, a gente fazia momentos, assim De música e comer E era tudo Não, era naquela casinha Que delícia Mas é... Vocês não deram a sinopse até agora, família? Vocês tão falando Jogando, jogando, jogando Mas uma sinopse eu não perdi Tão enrolando as gatas Não Ai, como é que a gente dá a sinopse desse filme? É que eu tô com medo de dar spoiler Eu também Não, mas enfim A Bebel, ela volta pro Brasil Porque, enfim Ai, que eu tô com muito medo de dar spoiler Pelo amor de Deus A Bebel, ela volta pro Brasil Pra, enfim Ficar aqui e tal De boa E aí ela conhece um menino pela internet Que é o J. Crush Só que ele é, tipo, um influencer mega famoso Tem 10 milhões de seguidores Ele é, tipo, babado E ela, não Ela é, tipo, uma pessoa normal Só que ela finge pra ele Que ela é uma estrela de cinema E que ela é, tipo, mega famosa Só que é tudo mentira E ela vai levando essa mentira Só que a coisa que a Lu mais odeia na vida É mentira Mentira E aí entra um conflito entre amigas Nossa, ela me dá cada corte Exato Eu vou parar de falar do filme Até a Ida tranquila Até a Ida tranquila Eu acho Vai ter muda do contrato Depois desse podcast Pelo amor de Deus E vai ter treto E aí a G no filme É a menina que A G é a Alessandra 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 Eu falo assim o filme inteiro Ela fala assim Eu falo assim o filme inteiro Toda vez Toda vez Toda vez Toda vez que eu falo o nome dela do filme Alessandra Eu falo Alessandra Alessandra Porque imagina Nós somos amigas E a menina pega o J crush Então eu falo ela automaticamente Porque eu quero que minha amiga fique com o J crush Então rola um bololô entre a G e o Murilo É Rola um bololô Tá tendo muito spoiler Gente Eu vou parar de perguntar Não, acho que até aí é tranquilo Até aí é de boa Não é que você Esse filme tem tanto plot twist Tanta coisa acontecendo Juro Muita coisa vai mudar Vamos falar tudo De boa Assim Vai dar um rosto Ah então a G é a inimiga de vocês É a vilã É A safada Ela é E tá tudo bem No final a gente dá umas briguinhas aí Mas no final tá tudo bem É, no sério só Os cabelos vai tá tudo bem É, a gente se me... Mentira Não podia falar essa palavra, né Não dá uma cortada desse assunto O filme Não, eu não quero saber do filme Eu quero saber dos bastidores Fala da Caterina, amor Que é a Fernanda Se não quiser dar nome aos bois Não precisa A gente deixa no ar O que você quer falar? Eu olho A gente tá assim, ó Se olhando Fala como foi o climinha dela com o Murilo Fala pra gente Fala, fala, fala Joga na roda Gente, foi muito engraçado Porque a gente tava no AP E assim Ah Ficaram ali Tá Tô terminando o beijo da cena Zueirinha, né? Zueirinha, zueirinha Senhorinha? Que isso? Zueirinha Ah, zueirinha, zueirinha É, tavam se pegando de baixo Não tinha nem carinho nem nada Era só um... Foi só... É, só que aí depois começou demais, né Eu comecei a ficar muito de vela, mano Ah, começou bastante Corta, para Foi um carinho edificante Bastante Eu tenho uma fotinha linda no meu celular Qual? De vocês, assim Você no colinho dele, assim Quer mostrar? Quer mostrar? Fernanda Eu acho que ela quer mostrar Ai, com o celular Eu acho válido mostrar Ah, o que acontece foi Foi que Fernanda tava lá vivendo Feliz e contente Você se perdeu no personagem, amiga? Aí depois eu não sabia Se eu era Bebel Ou se eu era Fernanda E quando eu vinha A gente tava lá juntinho E depois fui pra casamento Da família dele Oi E teve tudo isso? Dá pra ver? Gente, que gracinha Que vamos Tudo bom? Tudo bem Prazer, galera E era assim, a gente na mesa Lá de boas Dois E eu assim Você foi a vela, amiga? Fui A vela oficial Fui Da melhor amiga e o namoradinho Nossa, eu tô aqui Juro Mas aí eu gritava Para Parou Não, juro Ela falava Gente, para Não quero mais Chega disso aqui Mas era o dia inteiro Eu tava sofrendo muito Eu tava sofrendo, entende? Tava com saudade De sua melhor amiga Conta alguma coisa Você aprontou na escola E nunca descobriram Você era muito agitada Na escola Muita tentadinha Eu não sei Eu só quero saber Mais uma coisa do filme É a gente voltar da escola Eu sempre tive essa curiosidade Tipo assim, ó Porque isso foi uma história real Baseada em fatos reais Vocês acabaram se interessando Por causa do filme Como que é, tipo assim Ó, você tá ali Sem se pegar ainda Mas você já sentiu um climinha Tipo Se eu fui Vai Cara, no meu momento Eu vou ter que contar, né Eu não sei o que você acha Que eu vou falar Mas o que aconteceu Foi A gente foi lá fazer o teste Tipo, todo mundo Foi fazer teste Enfim, pessoas A Bianca tava lá Eu tava lá O Murilo tava lá Eu olhei pra cara dele Falei, hum, vou pegar Na hora que eu olhei pra cara dele Foi assim, foi assim, juro Na hora que eu olhei pra cara dele Falei, hum, vou pegar Se eu passar no filme, né Não sabia nem se eu ia fazer personagem Passei, chegamos lá A produção liga Ah, vocês vão ficar todos Na mesma casa E eu E aí O beijo De Fefei e Murilo Foi antes de Bebel E Jay Crush Foi No primeiro dia que a gente Chegou na casa mesmo Eita, Bebel Minha gente Eu fui meio assim Ai, vamos lá pegar uma água Juntos Eu amo pegar uma água E depois ele falou Ai, o carregador Você tem carregador? Eu falei, tem carregador E quando viu A gente tava lá E foi isso daí Eu achei que pelo menos Eles iam esperar eu chegar Ah, não Foi antes da Bianca chegar Foi antes de chegar Foi, era só eu e ele Então quando a Bianca chegou Já tinha os pombinhos Já tava rolando o clima Gente Quando a Bianca chegou Já tava um lá e outro lá E aí O clima se perpetuou Subiu a serra do verão Cara, mas É porque foi Não sei Abriu o tempo É porque eu e o Murilo A gente se identificou Em várias coisas Tipo assim, na vida real mesmo Do jeito que a gente Tipo, acha graça nas coisas Ela e ele Foi ridículo Juro, os dois dividem O mesmo neurônio real É muito bizarro Do nada Eles tavam juntos rindo Cantando músicas aleatórias E foi isso E aí depois Veio o romancezinho de Bebel O Jake Rush Tinha que ficar olhando apaixonado E eu sou uma pessoa Que se apaixona fácil Foi, você foi, menina Tudo bom Você já tava conhecendo a família Ih, quando eu já tava Foi pro casamento do primo Ah, e ela explanou E edificou E edificou Ah, e é isso Mas é um negócio aí Nada feito ainda Mas vou ficar quieta Edificamos, desculpa Bebe água, amiga Bebe água Amiga, eu vou ficar quietinha Tá vermelha, Bey Tá me cortando, né? Desculpa Não, não, não Amiga, eu quero saber Se você era muito atentada Na escola Conta pra gente Conta uma fofoquinha De alguma coisa que você fez E ninguém descobriu Entendeu uma coisinha Beijo no banheiro Com o Miras Não, na escola eu era muito Com o Miras Com o Miras É porque eu já beijei o Miras Ah, eu também Foi na... Ah, depois de um pouco Já beijou pra me beijar também Mas não beijei Já beijou? Não Então tá Não, mas eu era muito atentada No colégio Tipo, eu era Bem complicado, assim Era não satisfatório Toda vez de comportamento E aí A youtuber, né? Devia ser Ah, ela Não, é É Mas eu já era Atentada antes, assim Entendi Mas, mano Eu era bem complicada, assim No colégio Eu... Ah, mas é que feio Falar isso, né? Mas vambora Eu era, tipo, assim Muito... Muito esperta Eu colava muito, assim Falar isso, né? Falar isso, né?